Quando você não toma insulina, o que você sente? Dor de cabeça, tontura, fraqueza, visão turfa. A Camille tem que aplicar 12 doses dessa insulina por dia. Com a medicação em falta na rede pública do Distrito Federal, o jeito foi recorrer à ajuda da família para comprar. Essa não é a primeira vez que eu vou lá e tenho a falta do remédio dela. Por conta disso, a gente tem que comprar. É um custo muito grande, muito alto. Às vezes falta para a gente comprar o remédio, a gente acaba que pedem os parentes. Apesar de o Hospital Universitário de Brasília ter informado que o estoque está abastecido, a mãe dela esteve na segunda-feira na unidade de saúde e foi informada que não tinha insulina e nem deram uma previsão de quando vai chegar. A gente foi chegando lá, o que eles dizem para a gente é que não tem previsão da chegada do remédio. Aí a gente fica de mãos atadas sem ter o que fazer, né? Essa reclamação não é só da Camille e da Valéria de Planaltina. Vários pacientes com diabetes tipo 1 e 2 do DF estão reclamando que não estão recebendo a insulina glargina. A Marineuda não pega o medicamento na Policlínica de Itaguatinga. E lá a situação é a mesma. Em lugar algum está tendo. Falaram no nosso grupo que não estão recebendo. O nosso grupo tem cerca de quase 200 mães de diabéticos tipo 1 e não é apenas insulina que aqui no DF não entrega. Como eu falei, a agulha também eles nunca entregaram. A Camille de 9 anos já sabe fazer o controle da doença sozinha. O medo é não ter o medicamento para aplicar quando é preciso. Não pode chegar 200 para cima. Aí tem que tomar insulina. Porque é a insulina que regula a glicemia. No DF, cerca de 4 mil pessoas são diabéticas e usam esse tipo de insulina. Quem precisa do medicamento está preocupado. Se não comprar, tem que pedir alguém, pedir uma doação. Porque se a criança não tomar, se o portador de diabetes tipo 1 não tomar insulina, ele pode vir a óbito. Porque isso aqui para eles é vida. Eu estou cobrando o que é meu direito e direito da minha filha. Eu só quero a saúde dela.